Fala pessoal, eu sou... Ô porcaria, o que você tá fazendo aqui? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost E há um tempo atrás eu trouxe pra vocês um vídeo Onde a gente reagia a um outro vídeo de Minecraft Que seria tipos de fobia no Minecraft Dessa vez, galera, a gente vai reagir a um vídeo nesse estilo, mais ou menos Só que são crimes no Minecraft Então são tipos de crime que a gente tem na nossa legislação, na nossa jurisdição Que é comum aí, quer dizer, não deveria ser comum, né? Enfim Só que eles vão ser representados no Minecraft Eu não preciso nem falar que a gente... Não cometam crimes, ok? Eu não quero nenhum de vocês fazendo coisas erradas Eu não quero nenhum de vocês indo pra cadeia em momento nenhum da vida de vocês Então por favor, sigam a lei, pessoal Por favor, e sejam pessoas incríveis pra você, para os seus pais e para os próximos Esse vídeo foi feito pelo Milcair Tá aí o canal dele, pessoal, também vai estar na descrição Vão lá, peguem o vídeo original que também vai estar na descrição Assistam se vocês quiserem, não tem eu reagindo Mas independente se você assistiu ou não o vídeo original Entra no link lá e deixa o seu like no vídeo original Pra gente dar uma moral pro Milcair Porque o trabalho dele é incrível aqui no YouTube Eu já reagi a vários vídeos dele Porque o cara é bom mesmo Então, deixa o seu like lá no vídeo do cara Vamos dar essa moral e vamos começar, pessoal Tipos de crime no Minecraft Vamos começar aqui Qual vai ser o primeiro crime? Milcair Eu nem sei se eu falo o nome dele certo Desculpa, cara, se eu estiver falando o seu nome errado Milcair, não sei Robbery Roubo O mais clássico de todos Roubo Vai entrar na casa Vai roubar Cara, essa música que tá tocando, se eu não me engano É do Metal Gear Solid Caraca, o cara é cheio de diamante, esmeralda Que isso? Uia Toilet, peito, papel Não, não O cara Pera aí, não, não, não Mentira O cara entra numa casa Tem diamante Ouro Tem esmeralda Tem os trem Tudo bom E um baú separado Com papel higiênico Ele vai lá e rouba O diamante, esmeralda, não Ele rouba o papel higiênico Bela crítica No momento atual Com o coronão, né, velho Papel higiênico Tá valendo mais Que um pack de diamante Boa crítica Vamos lá Próximo tipo Ó, assassinato Esse aí já é mais pesado, né Esse aí Nú É Quem que vai matar ele? Eu quero saber O que? Que é jogar Fortnite Nossa, ele vai matar Como assim Fortnite? Eu joguei Minecraft Nossa, matou o cara Só porque ele chamou Pra jogar Fortnite Que isso? Tá Esse aí é Atrapalhar a paz Disturbing Eu esqueci a tradução Mas é É fazer barulho Perturbar a paz É isso, pessoal Perturbar Perturbar a paz Ah, ele vai tocar o sino Igual o louco Ó Vai tocar o sino Igual o louco Caraca Galera Perturbar a paz É crime mesmo Se você botar Se você botar A música muito alta Depois das 10 Se eu não me engano Meu amigo Os caras podem ligar Pro polícia E vocês vão bater Na sua porta Toma cuidado aí Pra não perturbar a paz Sequestro Caraca, mano O bagulho tá bem anzado Como é que você vai sequestrar? Vai sequestrar algum animal Eu acho O que que ele vai? Quem que ele vai pegar? Como é que ele vai fazer isso? Só com corda Por isso tem que ser animal Ih, vai sequestrar esse cara Vai ser esse cara Nossa Eu botei no bar Pode crer Que isso? Só assim mesmo Você pegar um village Com Minecraft também dá Mas é mais trabalhoso Muito legal Muito legal Que isso? Ritual abuse Abuse? Ritual? Ritual? Nossa As ovelhinhas, mano Sabe o que você me lembra, galera? Aquele ritual Pra gente conseguir Aquele engote Do extra utility Vocês lembram? Que a gente tinha que sacrificar Um animal A meia noite Um negócio assim Caraca Abuso de substâncias Provavelmente substâncias ilegais É Comeu um peixe Ficou envenenado Nossa Náusea É a famosa overdose Uma parada bem tensa Bem pesada Pelo amor de Deus Gente Não usem drogas Na moral mesmo Não traz nada de bom Nada Tráfico humano Que isso, velho? O bagulho tá pesado Caraca, mano É escravidão No século XXI Pessoal Tráfico humano Na moral Pesado, velho Pesado Nossa Caraca, velho Pesadíssimo, cara Nossa Pesadíssimo Loitering, galera É meio que Vadiária Ficar no espaço público Sem fazer nada Basicamente Sabe IFK Tá vendo É o que ele vai fazer Ele vai ficar aí parado Um tempão, ó Entendeu Ficar no espaço público Crueldade com animais Esse aí Nossa Esse aí eu já fiz No Minecraft Farm Nossa Farm de Carne de boi Farm de galinha Só não fiz de porco É Eu sei quem nunca fez Uma farm no Minecraft Na galera Mas na vida real, pô Não, não, não Isso não Não É Pesado Arson Que que é Arson Pesquisei no Google Galera É incêndio culposo Tá Você botar fogo Em algum lugar De propósito Numa casa Numa floresta E tudo mais É Meter fogo em tudo Acho que ele ia botar fogo Numa casa Nossa Ele gastou um flingente Todo pra botar fogo No Caraca, mano O cara é incendiário mesmo O cara tá cheio De flingente Tá Tráfico de Substâncias Ilegais É O famoso tráfico Ha Defi É É É Grass Nem nos drogas Aí, né, galera Vocês entenderam Essa grama O que que é, né Meu Deus Cogumelo Mágico Esse não é do Mario, não É o famoso tráfico, né, galera Tráfico de drogas É É Pesado Ó O cara tem um esconderijo No meio do deserto, velho Tem uma mulinha Pra levar As drogas Coitada Nossa Nossa Você tá doido Cyberbullying Esse aí vocês já sabem Você não entende nem traduzir É o famoso Ser tóxico Em jogos E na internet Não sei Galera, na moral, velho Isso é uma parada aqui De todos que rolou agora É o que você estaria mais perto de vivenciar Ou Ou você mesmo cometer O cyberbullying, velho É só uma questão de empatia, galera Só essa questão de pensar no próximo Pensa, velho Você sendo xingado igual o louco Não te faria mal Não te faria se sentir mal Então não faça isso com o próximo, cara Não custa nada Não custa nada, velho Respeitar o próximo Nossa, vai tacar ele longe Não, não Isso não é bullying Isso é a competição do jogo Agora se você chegar pro cara Começar a xingar ele Seu noob Seu bu Ah, tá É, é Easy Eu odeio esses caras, mano Eu odeio Nossa, vai no Build Battle Easy Easy Vocês já viram Vocês já viram como eu já Acho que não sei se foi no Build Battle Não, não foi, não Foi no Speed Builders Eu já passei por isso E eu gravei em vídeo Com os caras chatos, velho Vocês sabem como é que isso é chato, mano Muito chato Não seja esse cara, velho Não seja Tá Isso é incitar uma rebelião Ha Claro Ha Ai, ai Você vai chegar na vila Vai já vir os caras Tudo Só que aí você tá tentando defender a vila, não? Mas é Tá, tudo bem Então incitar a rebelião Incitar a revolta, galera Mas embora lembrando, né, pessoal Que protesto É liberado de acordo com a nossa lei Só que o negócio é o seguinte Uma coisa é você protestar Outra coisa, pacificamente Depois você sai quebrando tudo Aí É crime Aí é isso aí, ó É destruição da propriedade pública Da ordem Qual que era esse aqui? Eu não vi Qual que eu não vi? Substância Ah, tá Produção de De droga De dorga É basicamente isso É isso A gente viu o tráfico Agora a gente tá vendo a produção Crime Isso aí é estilo Heisenberg, né, galera? Isso aí é Breaking Bad Tá produzindo Umas poções muito loucas Uns poções muito loucas Sprite Sprite Cranberry Acho que foi uma piada, né? Deve ser uma droga É ruim Crime organizado É a famosa máfia, né, galera? Iniciação Iniciação Nossa Senhora Esse é o crime organizado Isso aí Tipo assim Isso aí é plot de filme do super-helói Tá dando uma parada neles assim Pra eles virarem super-humanos Super-vilões Tá ligado? Aí você tem que combater isso Um exército de super-vilões E vandalismo Vandalismo, é É o que eu falei lá da rebelião, né, pessoal? Você sai quebrando tudo É crime É, ó Quebrando janela É Destruir propriedade pública e privada Vandalismo Cara, mas é muito legal O que eu acho interessante É essas coisas tão reais Da sociedade Sendo recriadas no Minecraft Eu acho criativo demais Tá de parabéns, meu Caí O cara quebrou todas as janelas Nu Quebrou tudo É um crime cabuloso E como eu sei que muitos de vocês Que me assistem aqui São crianças Ou pré-adolescentes Ou seja, estão na fase de formação De caráter De visão de mundo Eu não queria também terminar um tipo De vídeo como esse aqui Sem passar uma mensagem pra vocês É, eu acho muito importante Galera, parada É o seguinte, velho Crime só é crime Porque na maioria das vezes Você tá tentando Contra a vida De outra pessoa Sabe É, você vai tá Você basicamente tá fazendo mal Pras outras pessoas E eu acredito de verdade Que não é pra isso Que a gente tá aqui A gente tá aqui pra poder aprender E evoluir Evoluir no sentido positivo Sabe Tentando se tornar Uma pessoa melhor Tanto pra você Quanto pra sociedade Eu acredito de verdade Quando você busca Ser uma pessoa melhor Fazer o bem Você tá Tendendo a contribuir Não só com todo mundo Mas com você Com você mesmo Entendeu Então, cara De coração mesmo Durante toda a sua vida Busque sempre ser A melhor versão Que você pode ser De você mesmo Sempre busque Ouvir o próximo Sempre busque Evoluir como pessoa Sempre busque Fazer o bem, cara Fazer o bem Tudo isso que vocês viram É justamente o oposto Do que seria legal De se fazer em vida É basicamente Isso que é fazer o mal Fazer o mal Pra você mesmo E para o próximo Eu sei que parece Uma parada meio básica Eu tá falando isso Nossa, que coisa óbvia Mas é uma parada Pra você refletir mesmo Buscar a evolução E se tornar Cada dia Uma pessoa melhor Cada dia um pouquinho mais Uma pessoa melhor Uma pessoa melhor Pra você mesmo E pro próximo Eu sei que eu tenho Inscritos maravilhosos E eu agradeço Todo dia Pelas pessoas incríveis Que vocês são E eu sei que vocês Vão ficar longe Dessas coisas Que vocês viram aqui Tá ligado? Tamo junto sempre Galera Um grande abraço Fiquem com Deus Falou!